Ela já participou de vários programas nossos, o amigo ouvinte deve se lembrar, ela é médica, ela é oftalmologista, ela é neonatologista lá da maternidade escola, ela é vice-presidente da Associação Médico Espírita do Ceará, ela é professora associada da Faculdade de Medicina da UFC e colabora com a disciplina de medicina e espiritualidade nesta instituição. A doutora Eliane já esteve em nosso programa várias vezes, sendo entrevistada, defendendo a vida, combatendo o aborto com todas as forças do seu ideal e ela hoje nos traz essa mensagem, Cláudio Reis, que eu queria lhe pedir que colocasse do ar agora. Nossa saudação a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, sou Eliane Oliveira, médica da Associação Médico Espírita do Ceará, trabalhadora da Associação Lá Espírita Meimei Casa de Maria Augusta. O nosso companheiro de doutrina, Jean, solicitou que trouxéssemos alguma reflexão sobre esse momento de pandemia que o planeta Terra vive e nós temos a doutrina espírita, grandes amparo, grande apoio, grandes esclarecimentos para nos ajudar nesse enfrentamento. primeiro que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, ele acalmou a tempestade, o Cristo está no leme, Deus cuidou de nós até hoje, vai cuidar daqui para frente. Nós estamos num processo de transição, a Terra inteira passa por uma transformação, isso está bem explicado no capítulo 18 da Gênesis e temos também explicações no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de destruição, que nos ensina que toda destruição na realidade é uma transformação. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui num processo de aprendizagem, tudo que acontece conosco faz parte das nossas necessidades evolutivas nesse crescimento em que caminhamos para Deus, que estamos sempre num processo de progresso, porque o progresso é da lei de Deus. Então, os tempos são chegados, é um momento de transformação moral. E o que é a doença? O benfeitor Emmanuel explica para nós que a doença, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E muitos de nós precisamos passar por experiências de desapego, muitas vezes a doença para que a gente possa passar pelo desapego do corpo, em muitas situações difíceis financeiramente para que a gente possa desapegar da matéria, não é? Enfim, cada um tem a sua reflexão peculiar, específica, mas de uma forma geral é um momento de transformação sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento diante do planeta, diante da gente mesmo, do nosso comportamento ético, moral, que nós estamos precisando avançar. E na Gênesis, os tempos são chegados, a gente encontra a explicação da espiritualidade que muitas vezes, quando há necessidade de um avançar mais rápido, que acontecem essas situações difíceis. Só que, no capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, didaticamente, nós temos a divisão em causas, as causas das aflições, causas atuais e causas anteriores. Então, nós estamos, como coletividade terrena, estamos ainda precisando aprender a respeitar o planeta, as consequências do clima, nuvens de gafanhotos, os nossos hábitos alimentares que a gente precisa modificar, porque a gente sabe que a destruição dos animais, dos nossos irmãos inferiores, ela é uma das causas da violência, não é? Que o mal predomina na Terra, porque os bons são tímidos e fracos, como tem na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, não é? Então, nós precisamos agir, porque nós é que somos a causa, o motivo, a motivação, os construtores de um mundo melhor, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, não é? Então, nós precisamos confiar na providência divina, Deus cuidou de nós até hoje, irá cuidar, está cuidando, irá cuidar daqui pra frente, Deus não dorme, tudo vê, tudo sabe, tudo existe, em tudo existe um propósito. Então, nós queremos deixar a mensagem de Maria Dolores, que é um espírito maravilhoso, que deixou pra nós poemas belíssimos, ela nos enviou o recado da esperança, através do benfeitor Chico Xavier. Para encerrar, a gente vai falar esse poema, né? E ela diz assim, Nas provações que te surgem, ergue a fronte e segue a frente, aceita firme e contente o caminho tal qual é, de pensamento tranquilo não pare, segue não temas, sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé, contratempo, desencanto, infortunio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar, tudo isso se resume na escola, que nos ensina a entender a lei divina e nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos, e abraça os próprios encargos por íntimos sirineus, e onde estiveres relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova, que a dor é benção de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre.